Olá gente, eu sou o Marcos Vale e tenho um grande prazer de estar aqui com os alunos do Iatec para bater um papo, contar um pouco da minha história, trocar um pouco de ideia sobre a importância do som também na música. Enfim, vamos bater um papo um pouquinho aqui com vocês. Quando a gente vai fazer um show, logicamente, a minha preocupação do artista é nos ensaios, é a parte musical, são os arranjos, enfim, tudo uma coisa, como é que vai funcionar aquele repertório, isso tudo, o timing, uma hora e meia, se é música umas mais lentas, outras mais para cima, enfim, nossa preocupação é essa. Mas eu sei muito bem, nós todos sabemos que isso não basta, porque uma coisa é você fazer uma coisa acústica, em um local onde tenha pouca gente, aí o som é totalmente acústico, você já chega. Quando você vai fazer um show no teatro, seja para 200 ou 500 ou mil pessoas, a coisa já toma uma importância muito grande do que vai funcionar em volta disso. Quer dizer, essa equipe realmente com quem você vai trabalhar passa a ter uma importância vital, porque você pode num show muito bem ensaiado, muito bem planejado, ele pode ser destruído rapidamente, porque se o som estiver errado, aí a coisa realmente não vai chegar da maneira que é. Existem duas facetas que você tem, eu estou falando de som, eu estou falando de luz, estou falando de toda uma parte de produção que trabalha junto com a gente. E não só o som que chega para o público, mas o som que chega para a gente no palco, isso também muitas vezes as pessoas não entendem muito bem o público. Não, mas o som aqui estava perfeito para a gente. Pois é, mas você também para tocar, para você ter uma atuação no palco muito boa, o som tem que estar bom para você no palco também, porque você tem que ouvir o que o outro está tocando, enfim, você tem que ter uma comunicação muito grande no palco para poder que esse som chegue na plateia. Então as duas coisas são importantes. Também não adianta você ter só um som bom no palco se você não tiver o som na plateia. Quer dizer, essa coisa que é vital em qualquer show que você faça. Quer dizer, você depende muito do bom técnico, da boa luz, de toda uma produção de cenário. Enfim, essa montagem toda de uma boa equipe é que faz o sucesso de um show. Bom, logicamente eu já estou 50 anos de carreira, então é tanta coisa que realmente veio mudando e você tendo que se adaptar, não que sejam ruins, não, são muito boas, mas a adaptação é absolutamente necessária e algumas coisas até te facilitam logicamente muito. Mas é bom você ter o conhecimento. Eu tenho essa vantagem de ter começado numa época em que a minha primeira música foi gravada em 63, meu primeiro disco foi em 64. Ali eu já estava fazendo show, show no Beco das Garrafas, um show do João Sebastião Mar em São Paulo. E os próprios discos, quer dizer, que na época eu me lembro que quando eu gravei meu primeiro disco, que chamava Samba Demais, só tinha dois, eu gravei em dois canais. Então a coisa era complicada e com a orquestra, porque naquele tempo os estúdios todos tinham essa vantagem de ter as orquestras contratadas pelo estúdio. Quer dizer, então era muito fácil você gravar com a orquestra. Hoje em dia é uma coisa complicada, é muito cara, né? Mas naquela época você já tinha essa facilidade. Aquela orquestra gravava, naquela época eu ia gravar no Odeon, que é a IMAI, e depois o pessoal, aqueles mesmos músicos que eram do Teatro Municipal, depois eles iam gravar na Philips, depois iam gravar na Musa e Disco. Então você tinha uma facilidade de gravar com esses músicos. Mas ao mesmo tempo, você só tinha dois canais. Quer dizer, então você tinha que gravar a base junto com a orquestra, né? Todo mundo junto, para deixar outro canal para voz. E muitas vezes eu me lembro que num disco teve que a gente gravou, que havia um grupo de jazz chamado Paul Winter, que como o Paul Winter veio, era um sexteto, gravou, era o arranjo do Amir Deodá, que estava fazendo as orquestações para mim. Como eles gravaram a parte de Dedes, do sexteto, e depois veio a orquestração, eu tive que botar a voz junto com a orquestra. O que era... Era um pânico, né? Porque aqueles músicos, eu era novo, né? Estava começando e aqueles senhores tocando aqueles violinos, me olhando, meu Deus do céu, que irresponsabilidade. Mas enfim, isso tudo acaba dando uma experiência muito grande, né? E mesmo a sonoridade que se conseguia naqueles estúdios ali da Yamai, mesmo com esses doze canais, depois em quatro canais, era uma coisa impressionante o que seguia. A gente tinha que tocar mesmo, quer dizer, não tinha correção. Se você errasse, tinha que voltar para fazer tudo outra vez. Então isso permitia, quer dizer, permitia não, te obrigava a ter um cuidado muito grande. Hoje, ouvindo aqueles discos, quando, por exemplo, minha caixa dos anos 60 e 70 saíram, ouvindo aquelas sonoridades, é muito interessante você ver que às vezes até pequenas falhas, que você imaginava que eram falhas, mas que elas tinham uma razão de ser, elas passam a ter um charme, aquelas coisas, uma pequena erro de flauta junto com o trombone, mas aquilo não tem tanta importância assim, porque o tudo é que era vital. Agora, hoje em dia, logicamente, isso permite você ter umas facilidades muito grandes de você poder refazer, por exemplo, você fez um grande improviso, por exemplo, quando eu vou gravar um disco atual, o último, por exemplo, o Estática, aí você grava, fez um improviso fantástico, aí você quer fazer outro. Aliás, você sempre quer fazer outro, quase sempre o primeiro é melhor, mas você quer, acha que errou, não sei o quê, aí você faz o outro porque você acha que esbarrou uma nota ali, e às vezes o primeiro era melhor. Provavelmente, num disco antigo, você teria que deixar o segundo, porque havia um erro. Hoje, você tem a facilidade de voltar para aquele primeiro e corrigir aquelas pequenos erros, e a alma do teu improviso está ali. Então, existe essa coisa, você ter a noção que você pode corrigir, que você pode fazer pequenos acertos. Isso é muito bom, porque mantém ideias iniciais e que, de repente, você iria derrubar e, nesse caso, você não precisa mais derrubar. Com os acertos todos disso em shows, em discos, eu acho que hoje, apesar de você se acostumar, sabe que vai ter essas ajudas, mas se você lembrar bem que é necessário que você toque muito bem tocado para depois ter essas ajudas, eu acho que aí você realmente encontra o equilíbrio perfeito. Olha, para um show vivo, para você escolher uma equipe que você acha que vai dar resultado, existe muito, logicamente, a coisa do boca a boca, de você ouvir falar, o que a gente comenta, os artistas falam e indicam, e outras vezes você vai ao show e ouve e acha o som maravilhoso. Quem é que fez esse som? Foi assim, por exemplo, que eu cheguei no Pedruze, que faz os shows comigo há muito tempo, foi de ouvir, de ter informações e de ver outros shows e a gente vai procurando quem é o tal. Então, é por aí que a gente chega a uma equipe ideal. Muitas vezes você não pode, você não conta com aquele engenheiro de som, porque ele está ocupado, porque tinha outra coisa e tal, mas então aí eu vou a ele e pergunto quem ele indica, porque ele provavelmente já conhece, por exemplo, no caso do Pedruze, ele já conhece meu som, já trabalha comigo há muito tempo e além de ele ter essa qualidade técnica, ele tem um conhecimento do meu trabalho, já sabe o que é, o que é que eu gosto, onde é que eu quero o Fender Rhodes aparecendo, o martelinho, a voz, como é que é, o tipo de voz que eu tenho, mais ou menos ela é mais suave, mas a base, de vez em quando, é mais pauleira, enfim, esse tipo de coisa. Então, se não pode ser a pessoa com quem eu já estou acostumado, eu peço uma indicação a ele mesmo. No caso de um estúdio de gravação, eu muitas vezes deixo por conta do produtor, por exemplo, eu gravo, eu tenho uma série de discos gravados com a gravadora Far Out Recordings, que é inglesa, e do Joe Davis. E eles têm uns técnicos de som que muitas vezes estão buscando um perfeito equilíbrio entre o novo, mas também a coisa valvulada, esse equilíbrio e o próprio estúdio, de uma sonoridade de estúdio. E como esse pessoal também já conhece, são DJs, e que conhecem também, não só a parte da sonoridade, mas conhecem muito o meu trabalho, eles indicam certos estúdios e que provém para eu conferir. Quase sempre que esses estúdios foram indicados, eu gostei muito, porque eu acho que realmente ali a coisa rendeu muito, e quando vai ser feita a mixagem, já se parte, já se sabe que aquele estúdio vai permitir um tipo de mixagem que eles estão esperando. Da minha parte, além dessa parte técnica, desse lance técnico dos estúdios, existe uma coisa também de ambiente. Eu gosto mais dos ambientes mais os menores, que eu me sinta melhor, a vontade aconchegante, ambientes aconchegantes, porque os grandes estúdios às vezes são muito frios. Às vezes, logicamente, são necessários. Na hora de se gravar com uma orquestra grande, você vai ter que partir para um estúdio que permita você trazer essa orquestra. Mas, em outros momentos, quando você vai gravar a base, bateria, baixo, piano, e mesmo percussão, ou mesmo que seja a voz também, eu gosto mais dos ambientes aconchegantes de você chegar quase que estivesse na sua casa. Por isso que muita gente gosta de gravar em casa. Mas, como isso aqui também é complicado, então eu procuro, nesse momento, também achar um bom ambiente de gravação, de me sentir à vontade, que você não fique nervoso. Então, essa soma de coisas, eu acho que isso tudo é que faz você render melhor. Porque o importante mesmo é você entrar num estúdio e se sentir totalmente que você está dando 100% do que você pode. essa sensação para mim é vital. Se eu chego em casa e, pô, não foi legal, mas não foi legal, porque eu não estou me sentindo bem no ambiente daquele estúdio, eu sou capaz de mudar. Então, eu faço isso. Eu deixo que a produção me indique, já me conhecendo, e me indique para ir para o estúdio e eu chego ali e vá conferir. Eu conferindo quase sempre, eu aceito aquilo e me sinto muito bem gravando aqui. Como eu viajo muito, faço muito show lá fora e faço vários shows aqui, posso ter essa comparação. Em termos de shows, sinceramente, existe um público. Existe uma grande diferença no meu caso, pelo menos na maioria das vezes, porque o público, os lugares onde eu toco lá fora são muitos nos festivais de jazz, que aí são mais calmos, mas também tem os festivais de jazz jovens, que já incluem DJs também. Então, todo mundo em pé, todo mundo participando e essa energia é um pouco diferente de você tocar para um pessoal sentado e tal. E aí a sonoridade também é diferente, porque no meu caso, como eu tinha até falado um pouco antes, o som que eu faço, às vezes é o calmo, mas na maioria das vezes a sonoridade é muito alta da banda. E eu gosto assim, que eu uso metais, gosto de fazer os arranjos com metais, só que a minha voz não é muito forte, a minha voz é mais fraca, mas ela tem que aparecer no meio da história. Então, esse balanço, é por isso que eu gosto de levar, se possível, apesar de tocar lá fora, e lá ter vários técnicos, logicamente grandes técnicos de som que tem lá fora, fora do Brasil, mas apesar disso, eu quando posso, eu prefiro levar o meu técnico daqui, porque ele já exatamente conhece o som, né? Ele já sabe, facilita essa coisa de chegar lá, às vezes você não tem muito tempo, às vezes em turnês que eu faço, atraso de avião, não sei o quê, você chega na hora, a passagem de som não dá tempo de você passar muita coisa, então você, com um técnico de som, isso facilita. Às vezes, você não tem grandes problemas, por exemplo, em festivais de jazz, eu já cheguei em festivais, que são vários artistas, né? E que em cinco minutos você toca um um ou duas músicas e eles conseguem equilibrar o teu som, e na hora ficam perfeitos, mas outras vezes a coisa é complicada. Agora, as diferenças que eu vejo daqui, por exemplo, os discos que eu gravo, mesmo quando são feitos por discos para a Europa, eu normalmente gravo aqui, eu já fiz coisas de gravações lá para serem lançadas lá, já gravei discos nos Estados Unidos também, mas a maioria dos discos que eu faço, eles são gravados nos estúdios brasileiros, em vez de serem gravados lá. Isso por quê? Primeiro porque é mais fácil de você ter aquela banda durante tanto tempo, né? Se você for para gravar lá fora, você teria que levar aquela banda toda e manter essa banda toda gravando. E como a gente quer esse som bem brasileiro, que é exatamente os músicos que tocam comigo, que é o Massa, com o Jessé, com o Mazinho, ou então Alberto Continentino, o Marcelo Martins, enfim, essa turma que toca comigo, a gente quer essa sonoridade dentro do estúdio. Então, a gente prefere gravar no Brasil e depois fazer uma mixagem, muitas vezes feita lá fora. Essa mixagem a gente usa muito a internet, para a gente estar trocando ideias. Agora, eu acho que os estúdios lá, os estúdios lá de fora, às vezes você encontra estúdios fantásticos, melhores que os estúdios brasileiros. Mas, por outro lado, eu acho que no Brasil a gente tem uma maneira de extrair o som. Por exemplo, no último disco, no Estática, o técnico de som foi o Daniel, que é filho do líder do Incognito, que é um grupo chamado Incognito. E veio ele e o David, eles vieram para a gente gravar o disco aqui no Rio, no estúdio lá em Santa Tereza. E eles conseguiram tirar uma sonoridade dentro daquele estúdio incrível, fantástica. Então, eu acho que você tendo o técnico certo e conhecendo principalmente, tendo o entrosamento todo com a tua música, eu não vejo necessidade de gravar lá fora, sinceramente, eu não vejo. Eu gosto até mais de gravar aqui, porque eu acho que você tem aqui um jogo de cintura que você acaba encontrando. E aí sim, se você quiser fazer uma mixagem lá fora, posso até achar que seja interessante também. Não seja necessário. Mas eu acho que os estúdios hoje aqui e os técnicos estão aptos a gravarem as coisas bem feitas. O que eu acho importante é que um bom técnico de som, além de ele ter essa parte técnica, eu sei que uma das coisas que a técnica toma cuidado com isso, além da parte técnica, é de você conhecer o que você vai gravar, é você ter um gosto musical formado. Isso é muito importante você saber com quem você vai trabalhar, que tipo de música que você quer extrair daqui, é uma música mais, digamos, mais comunicativa, é uma música mais quieta, ela é mais cult, ela é menos cult. Esse tipo de coisa de saber com quem você vai trabalhar, que tipo de músicos são, que tipo de público que você quer atingir também, que isso é muito importante. Você tem que ter um ouvido para saber mais que tipo de público que vai ouvir essa música. Senão, de repente, você está gravando e extraindo um som que você imagina que é, mas você não pode imaginar que é. Você tem que saber o que o artista, principalmente o artista que fez os arranjos, que é o artista principal, o que ele quer atingir. Eu já tive, por exemplo, discos de masterização que foram feitas e que eram masterizações ótimas, mas que não era o que eu queria. Eu ouvi a primeira, ouvi a segunda, ouvi a terceira e, graças a Deus, o técnico era totalmente compreensível. Até eu consegui aquilo. Isso foi um disco chamado Jet Samba. Era um disco totalmente instrumental que eu gravei no Brasil. E ele não tinha muitos instrumentos. Os arranjos foram todos meus e eu sabia exatamente que som de baixo, o que eu queria, mas tecnicamente eu não sei dizer. Então, esse cuidado de atingir isso, de chegar, esse cuidado dele também, do técnico, junto comigo, é super importante. Então, o técnico, eu acho que além de ter essa parte técnica, de conhecimentos técnicos, eu quero dizer, mas ele tem que ter o gosto musical apurado. Ele tem que ouvir muito, ele tem que saber para poder, quando chegar numa hora de você ter o diálogo entre o artista e ele, que as coisas se entrozem e atinjam o ideal. Eu continuo dependendo muito de vocês, dos engenheiros de gestão. Isso não tenha dúvida em nome dos técnicos de gestão. Eu acho isso vital. Por exemplo, eu conheço o necessário para poder, exatamente na hora que eu estiver fazendo os arranjos, produzindo o disco, seja meu ou de outro, eu preciso ter o conhecimento básico. Mas não quero ter o conhecimento que os técnicos de gestão têm. Eu acho que isso é que, como eu falei no início, eu acho que uma equipe é que funciona muito, de uma maneira positiva. Esse encontro é que faz alguma coisa, um trabalho, isso aí, ou de CD, ou de uma gravação ao vivo, no DVD. É quando você consegue encontrar um técnico de som junto com o arranjador, junto com o produtor, junto com os músicos. Tudo tem que funcionar. Então, isso aí eu dependo totalmente de vocês. Eu estou dirigindo os técnicos de som. E de luz, logicamente, quando chega em espetáculos. Então, o que vocês realmente consigam desenvolver, eu acho que a música brasileira é absolutamente rica, ela é produtiva, incrivelmente produtiva, mas ela é muito diversa. Ela tem um tipo de música que a gente parte desde o norte até o sul do Brasil, que é muito grande. A música é muito diferente. Então, de vez em quando, você tem que extrair, saber com quem você está trabalhando, isso que eu estava falando antes, para saber extrair exatamente o que o artista gostaria de extrair. Então, isso depende não só dos seus conhecimentos, mas do seu bom gosto, do seu bom gosto e do seu interesse de conhecer aquele tipo de música que você vai trabalhar. Então, que vocês consigam, continuem junto com a gente, porque eu acho que a música brasileira cada vez tem uma força maior no mundo, e vocês participam juntos com a gente dessa aceitação da música brasileira. Conto com vocês e vamos botar a música brasileira melhor ainda aí no mundo do que está no momento. Tchau, tchau.